O Governo aprovou na passada terça-feira a proposta de lei de promoção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência a ser submetida à Assembleia da República para sua apreciação. De acordo com o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suázi, o instrumento tem como objetivo proteger os direitos da pessoa com deficiência. Acrescentou dizendo que a lei tem como objetivo conceder benefícios aos que se encontrem em situação de pobreza e vulnerabilidade, bem como regular a promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência e respeito pela sua dignidade. Na ocasião, também foi aprovada a lei que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das organizações sem fins lucrativos, o decreto que cria o Centro Cultural Moçambique-China com sede na capital do país e a resolução que ratifica o acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africano.